Eu sou teu safado possessivo Gostoso ou doce é que sou agressivo Passa a visão, sabe mexer contigo Pra falar, vou deixar avisado Não, calma, não quero ver ele arrepia Quando a gente se transa Longe um do outro Seu nome me chama A melhor pessoa que você já se envolvou A melhor opção que teu coração escolheu Ninguém te chupa como eu Te forte como eu O seu mapa astral, todo combina com o meu A meninção ou o estrama do passado Sinto que o universo está do nosso lado O nome conficante é o meu Cássia dos demais, sei que é o meu É o que eu quero cometer Não consigo evitar você Você fala pra mim Eu fico com a minha negativa Eu não quero saber Acredito na verdade que você deve mentir Ela tem mentira Você tem confiança que eu tô Acaba comigo Dorme com o ficante é o meu Se entregar cedo demais, sei que é o meu Um erro que eu quero cometer Não tem como evitar você De forte como eu O seu mapa astral, todo combina com o meu A meninção ou o estrama do passado Sinto que o universo está do nosso lado O nosso lado O nome conficante é o meu Cássia dos demais, sei que é o meu É o que eu quero cometer Eu não consigo evitar você Você fala pra mim Eu fico com a minha negativa Eu não quero saber Acredito na verdade que você deve mentir Ela tem mentira Eu sei que eu estou te sentindo Acaba comigo Não toca no que é meu Eu fico com a minha negativa Eu fico com a minha negativa Eu fico com a minha negativa Eu fico com o meu